Vou explicar pra vocês todo o passo a passo que eu tenho praticamente diariamente com o meu cabelo Como eu faço pra manter ele sempre aparentemente bonito Vou explicando tudo exatamente pra vocês passo a passo Bom, agora, da forma que vocês estão me vendo agora Estou sem maquiagem e o cabelo deixei secar naturalmente, vou explicar porquê Bom, vou começar desde o começo Eu tenho selante no meu cabelo O selante que eu uso é o Violet da Coifer Este aqui Seja 3 anos que eu uso este selante no meu cabelo Normalmente quando eu tenho tempo, se eu não tiver tempo, eu acabo secando o cabelo E faço, pulo a etapa de deixá-lo secar naturalmente Mas quando eu acordo bem de manhãzinha, eu tenho tempo pra fazer minhas coisas Eu tomo banho lá no cabelo e eu deixo secá-lo um pouco, até metade, sei lá, ou 100% naturalmente Agora ele tá um pouco úmido, então eu vou dar uma leve secada com o secador, tá? E vou mostrando pra vocês o passo a passo Muita gente me pergunta o que eu uso no meu cabelo E eu vou mostrar agora atualmente pra vocês o que eu usei dessa vez Porque eu nunca uso sempre as mesmas coisas Eu sempre vario, cada hora eu uso um tipo de produto E eu vou tentar mostrar pra vocês todos esses produtos que eu uso Então hoje eu estou fazendo este vídeo Vou mostrar os produtos que eu usei hoje Aí eu posso fazer um vídeo semana que vem E já mostrar o que eu tô usando na semana que vem Que nunca é os mesmos produtos Se vocês quiserem, claro Então vamos lá, vou começar desde o início É de shampoo, hoje O Clinic Repair System da Richer Hoje eu usei este shampoo Lavei ele duas vezes Este shampoo Em seguida eu tirei o excesso de água Com a mão mesmo, tá? E eu apliquei a máscara desamareladora Platinum Essa daqui Da Live Life Platinum Ela é preta, ó Ela é bem escura Eu já usei bastante É a que eu mais estou usando atualmente no meu cabelo Então eu usei Eu passei a máscara Desde a raiz Eu fui aplicando ela em todo o cabelo Em seguida eu penteei o cabelo todo E deixei agir aproximadamente sete minutos Aí, mesmo depois Mesmo passando essa máscara Eu ainda vi O pinguinho Desse Blonde Me Da Leeds Care Ele também é roxo Mas ele é bem mais suavezinho Ó, ele é mais clarinho Tá vendo? E ele é um condicionador de manutenção Eu apliquei junto Assim, só coloquei um pouquinho na mão Só pra frescura mesmo É coisa na minha cabeça de Eu gosto de passar bastante coisa Então, às vezes nem influenciei ali em nada Mas eu passei Só tô falando pra vocês o que eu passei Aliás, quero que vocês saibam tudo desde o começo Tá? Tá, daí eu apliquei Deixei agir E retirei todo o produto Então, aí em seguida Eu vim com o condicionador Eu usei este daqui Da Inoar Este aqui eu até tirei a tampa Este daqui é o Herbal Solution Extratos de oliva, alecrim e jasmin Sem sal Sem parabéns Sem corantes Para todos os tipos de cabelo Eu uso diário Ele agiu por uns dois minutinhos E eu já retirei Saí do banheiro Menteei o cabelo E deixei secar Naturalmente Ele ainda não tá seco 100% Vou dar uma secada agora com o secador E mostrar todo o passo a passo que eu tenho Geralmente Com o meu cabelo Agora Eu vou aplicar o Living Protetor Eu vou usar o da Gelise Que é o mesmo que eu uso no meu salão E vocês podem usar Da preferência de vocês O desse Living Esse daqui, ó Então eu coloco uma quantidade pequena E vou aplicar mais nas pontas E nessa parte que bate o sol Aqui, ó No topo da nossa cabeça Aqui Em sequência eu vou Tentar Aqui no secador Bom, eu liguei aqui o Softbox Só pra clarear um pouco mais Depois no final eu vou mostrar o resultado Com a luz do dia É natural Porque entra a claridade daqui E aqui tem o espelho Eu não consigo pôr o espelho pra lá Porque ele já é fixo na parede Depois de ter o seco com o secador Pra ativar o celante Eu vou vir com a chapinha da MQ Hair Essa aqui Pink Maravilhosa Vou deixar ela mexer aqui A chapinha eu deixo na temperatura 410 Eu uso no 410 A Liz e a Baby Liz eu uso no 375 Tá bom? Como ele já é praticamente liso Eu só vou dar uma passada Malimar na raiz Tá? Onde tá mais ondulado Onde não tem onda Geralmente eu nem passo E eu vou virar aqui As pontas Tá vendo? Não vai ficar enrolada É mais uma ondulação É mais uma ondulação É mais uma ondulação É mais uma ondulação É mais uma образом Um, bom, bom Um, bom Pérez Tchau 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 Tchau, tchau. O spray de brilho meu é da Onix, ele também é usado aqui no salão, é pra profissionais, ele tem filtro solar e argã, mas vocês podem usar um spray de brilho, isso aí, mas vocês podem usar um spray de brilho da preferência de vocês ou um olhinho mesmo, um reparador de pontas. E ele tem um cheiro maravilhoso, vocês não fazem ideia. Nossa, gente, querido. Bom, cabelo finalizado, agora eu vou para a maquiagem. Agora eu vou passar a maquiagem que eu tô parecendo não sei o que com essa cara aqui, mas enfim. Ah, eu já volto então pra mostrar o resultado final. A maquiagem que eu vou fazer agora é a mesma que eu fiz no vídeo anterior que eu vou deixar passando aqui, que é o Realce Sua Beleza. Então é a mesma maquiagem. Então beleza, deixa eu ir lá, eu já volto o nosso resultado final e mostro o cabelo na claridade, na luz do dia normal, tá? Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL